O governo espanhol pediu ao Brasil mais compromissos no combate ao desmatamento da Amazônia para desbloquear o acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. A ministra das Relações Exteriores da Espanha, Arantia González Laia, e o homólogo brasileiro Carlos França se encontraram em Brasília nesta sexta-feira para assinatura de acordos bilaterais. Creio que há um desejo de ambos os lados de que a Europa e o Mercosul especifiquem esse compromisso de aprofundar a questão da sustentabilidade ao longo dos próximos meses para que possamos avançar com o processo de aprovação do acordo. A chanceler espanhola sugeriu uma espécie de protocolo adicional alinhado ao Acordo de Paris, proteção da biodiversidade e compromissos sobre o desmatamento. Concluído em 2019, após mais de 20 anos de negociações, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul visa criar um mercado de cerca de 750 milhões de consumidores entre os 27 países do bloco europeu e os quatro do sul-americano, Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. Sublinho que o acordo contém disciplinas modernas e abrangentes que trarão mais dinamismo, transparência, previsibilidade e segurança jurídica ao ambiente de negócios entre os dois blocos. Trata-se de oportunidade de demonstrar a importância do livre comércio e dos blocos regionais em lugar de especulações com objetivos protecionistas. O processo de ratificação do documento foi deixado de lado em meio à grande pressão internacional sobre a política ambiental do governo do presidente Jair Bolsonaro. Durante sua participação na Cúpula do Clima, promovida pelo presidente americano Joe Biden em abril, Bolsonaro prometeu eliminar o desmatamento ilegal no Brasil até 2030, dez anos antes do inicialmente planejado. Dados oficiais divulgados nesta sexta revelaram que mais de 580 km² de floresta foram destruídos em abril em um novo nível recorde para o mês. E aí E aí E aí E aí E aí